Música Fala rapaziada, aqui é o Francisco Game e hoje galera eu trago mais um vídeo aqui pra vocês, beleza? E no vídeo de hoje galera eu trago aqui pra vocês Geord Truck Driving Simulator, beleza? Então galera, não se esqueça do like de vocês, com o like da galera daqui do canal É muito importante também, se você for novo aqui no canal seja muito bem-vindo, já se inscreve Também não se esqueça de ativar o sininho das notificações Então galera, no vídeo de hoje como eu já falei eu trago aqui Geord Truck Driving Simulator Vamos estar comentando aqui um pouco sobre a próxima atualização do jogo, né? A atualização aí que a galera está esperando as novidades, né? A galera espera as novidades aí da Dynamic Games Então a gente vai estar conversando sobre nesse vídeo de hoje, ok? E bom galera, no vídeo de hoje vamos estar comentando as possíveis novas novidades, né? Que em breve a gente vai estar recebendo aí para o Geord Truck Driving, né? Pra quem está ligado, pra quem sabe, a última atualização do jogo saiu há um tempinho atrás, né? Saiu ano passado, no meio do ano passado, se eu não me engano, né galera? A última atualização do jogo chegou com várias novidades, assim como a novidade de descer do caminhão, né galera? A novidade de você interagir com vários animais lá dentro do jogo Então a última atualização do jogo foi bem recheada aí mesmo de novidades, né? E bom galera, pra próxima atualização o que a gente espera, né? As novidades, o que a gente acha que pode estar chegando para o jogo É alguma nova cidade, né? Que eu sei que a galera está esperando isso aí também Alguma nova cidade, né? Para o jogo em breve Em breve, quem sabe, né galera? Nas próximas novidades aí E também, né galera? Uma coisa que eu sei que vocês estão esperando bastante também É novos cenários, né galera? Assim, vocês estão esperando vários novos cenários também, né? Pra aproximatização do jogo E outra expectativa que eu acho que vocês também têm É de estar chegando um novo caminhão aí também Na próxima atualização do jogo, né galera? Então, pra próxima atualização do jogo, né galera? Assim como o novo caminhão Novos cenários, né? Que é o que a galera quer bastante mesmo Novas cidades, né? Que a última atualização do jogo Que trouxe uma cidade Foi há muito tempo atrás Então, a galera quer novas cidades Novos cenários Não só como isso, mas Pra dentro do jogo, né galera? Porque tem um tempinho mesmo Que não sai atualização com novos caminhões Novas cidades E enfim, né galera? Tem muito tempo aí mesmo E eu sei que vocês esperam também Vários novos sistemas aí Para o jogo, né galera? Porque tem um tempinho também Que não chega novos Novos sistemas, né? Para dentro do jogo Enfim, né galera? Comente aqui o que vocês acham Que pode estar chegando Na próxima atualização do jogo Esses exemplos aqui que eu disse, né? Pra vocês Vocês podem comentar aqui nos comentários Que vocês acham Que pode estar chegando aí Na próxima atualização Como eu disse pra vocês galera Em vários outros vídeos aqui do canal A Dynamic Games Tá muito ocupada com o novo jogo, né? Multiplayer lá deles Que eles estão desenvolvendo No caso Drive Jobs E a atualização do Yordi Buzz, né galera? Eles estão muito ocupados, né? Mexendo com o Yordi Buzz, né? A atualização no caso E o novo jogo deles com Multiplayer Então acreditou eu Que muito em breve aí Vamos receber as atualizações Do Yordi Truck Assim como novidades E muito mais, né? Muito em breve A gente vai estar recebendo isso aí tudo E a gente vai se impressionar bastante, né? Porque a Dynamic Games Manda muito bem aí Em suas novidades E atualizações, né? Então galera Comente aqui o que vocês acham disso tudo Já se inscreve aqui no canal também Compartilhe esse vídeo para o amigo seu E ative todo o sininho das notificações Beleza? Espero muito que vocês tenham gostado Se gostou Deixa o likezão Não se esqueça que é muito importante Valeu, falou e tchau!